E aí pessoal, tudo bem? Se bem-vindos aqui novamente é o Odisseia Cultural, eu sou o Carlos Cambará e hoje como vocês podem ver, pelo título tá aqui embaixo, vamos falar sobre Marvel, cancelamentos, preconceito, minorias e tudo mais pra gente compreender essa polêmica que aconteceu ontem, na verdade né cara, ele tá rolando durante o dia de hoje envolvendo várias pessoas, pra gente falar aí sobre esse mercado editorial que a Marvel vai trazendo, essa diferença um pouco com a DC, citar algumas coisas, mas no caso falar mesmo sobre respeito foi anunciado pela Marvel que alguns títulos seriam cancelados, como por exemplo, Gwenpool, Hawkeye e outros ficaram meio que no limbo da informação por não estarem nas solicitações do mês de março entre eles, entre eles, eu pensei várias vezes em como trazer esse vídeo pra vocês porque a gente podia falar sobre o mercado de quadrinhos, falar sobre explicações, colocar situações mas na real, esse tema de hoje, esses cancelamentos levaram à tona muitas coisas por exemplo, coisas que já eram discutidas há um bom tempo, questão de minoria, questão de se compram ou não compram quadrinhos e a mudança de personagem veio muita tona algo sobre isso, então o Joey Quezara também se prontificou a responder algumas coisas no Twitter e isso ficou legal de conversar com vocês desses dois cancelamentos que eu queria falar bastante América Chaves, que eu já comprei os issues, então aqui eu tenho o número 3 e o número 6 e também sobre Luke Cage, esse que começa a fase do Legacy no 1.66, vai ser cancelado no 1.70, no 1.70 e por que eu quero falar sobre esses dois específicos? porque são dois casos diferentes, né? o David Walker foi até o Twitter e falou assim galera, relaxa, eu entendo a revolta de vocês porque tava tendo uma revolta falando que alguns títulos estavam sendo cancelados pela Marvel por questões externas e tal, discussões políticas e sociais e ele falou assim, que relaxa certas coisas podem realmente ter agravado a situação do GB mas que ele foi cancelado por fracas, né? por vendas fracas mesma coisa na América a América também tinha poucas vendas, foi cancelada não resistiu porque também o trade paperback, o encadernado, não vendeu bem então, o que que são essas duas situações? Luke Cage, ele poderia ter tido mais abertura por conta da série? poderia mas nunca foi um personagem que sozinho conseguiu emplacar anos e anos e anos e anos de publicação certo? então, mesmo lá na época que ele foi, lançou, né? tinha aquele roupa amarela, a tiara, né? na cabeça, sei lá, com uma bandagem, né? na cabeça e tal foi uma época conturbada pra ele não tinha muitas vendas a América é uma personagem teoricamente nova saiu há, sei lá, menos de 5, 6 anos atrás surgiu bem nos Young Avengers foi pros The Ultimates, surgiu legal e quando colocaram a Marvel tentou fazer esse shot com ela nos mensais, né? a história própria dela realmente, talvez, não tenha agradado as pessoas que queriam ver algo mais super-heróico qual que é o grande lance do Gibi da da Miss América, né? da América Chaves era um lance de ela procurar os amores da vida dela ela fazer batalhas cósmicas descobrir de onde ela vem a essência do mundo onde ela vem quem são as pessoas que estão junto com ela quem são as pessoas que estão próximas a ela certo? então, todos esses contextos foram trabalhados lá de maneira muito experimental muito não é um Gibi pra todo mundo é um Gibi que se assemelha muito a Vértigo é um Gibi que se assemelha muito a conceitos que autores fazem seus Gibis autorais na Image Comics na Boom Comics então, a gente fica pensando será que não foi isso que não deu certo na Marvel? aí a gente vai entrar no outro contexto hoje, com o surgimento aí das editoras e das grandes histórias na Image Comics e em outras pequenas editoras que estão em crescente vamos frisar isso que estão totalmente em crescente nas suas histórias a Marvel e a DC elas estão extremamente focadas nos seus principais personagens Superman, Batman Vingadores Homem de Ferro Thor Hulk e os pequenos estão servindo como algo mais experimentais pra tentar trazer essa galera que tá saindo das Majors as Majors estão perdendo leitores a mesmice a sempre mantendo a manutenção da mesma coisa morte que não é morte sagas tudo pra vender gibi isso cansou a galera e a galera que tá começando a sair a descobrir mundos novos a descobrir planetas novos a universos novos de histórias então com isso ganha-se Variant ganha-se emende e a Marvel e a DC elas querem isso a DC nem tanto ela tá com uma outra proposta mas a Marvel ela tenta Mongirl vamos tentar fazer algo mais experimental voltado a criança e tentar trazer os adultos que querem uma história mais clean América Chaves personagem gay certo que vai tentar vamos tentar trazer um sistema de arte diferente narrativa gráfica diferente vamos colocar Falcon focado no hip hop herói das ruas negro que busca seus direitos então são situações sociais envolvidas com o gibi que talvez pode não dar certo mas o grande lance não é nem o problema a grande problemática da situação não é nem você cancelar o gibi cancelamentos acontecem desde que mundo é mundo o problema realmente é você cancelar o gibi e criar aquele sistema de ódio aquele círculo de ódio sinistro e horroroso que acontece nos quadrinhos tipo se eu não leio algo por exemplo eu não gosto muito de adaptações de videogame mas se eu não leio o gibi do Warframe da Image Comics ou se eu não leio o gibi do Tomb Raider que a Gayle Simone está escrevendo se eu não gosto disso por que eu vou lá e vou ficar uuuu ainda bem cancelaram uhuuu se ferrou aí foi cancelado seu gibi que você gosta chupa minorias vocês não são nada vocês não cara eu acho que esses negócios e aí o pior ainda vem os preconceitos velados da seguinte forma não é porque ela é gay mas o personagem não é bom ah a história a personagem é legal mas quem escreve não soube adaptar aí você vai pegando e vai vendo que é só homem só homem só homem criticando os gibis do Iceman criticando os gibis da América o grande ponto é o respeito da parada você não gosta respeite quem goste posso dizer inúmeros títulos que eu não gosto inúmeros artistas que eu não curto o trabalho e a galera gosta é uma coisa muito pessoal a arte envolve isso e esse sistema envolve muito respeito acho que o grande lance que me deixou muito chateado com isso é ver que nós temos um mundo de leitores ainda extremamente preconceituosos e que coisas diferentes incomodam eles certo? eu acho que você não gostar do novo é totalmente plausível você querer viver uma outra época mas você levar isso pro lado pessoal agressão verbal ou preconceito velado preconceito escrachado essas coisas não cabem mais não cabem mais no mundo que nós temos que tá muito mais globalizado essa era a mensagem essa era a mensagem em relação ao que me incomodou o cancelamento acontece são vendas como o Dave Walker falou mas certas coisas a gente não pode tratar como normal tratar como normal e eu espero que essas coisas não cheguem tão forte aqui no Brasil seja uma coisa mais limitada e que as pessoas pensem porra, é verdade tá ligado? isso aí são coisas complicadas mercado mercadológico eu não gostei desse GB tudo bem eu não gostei dessa arte beleza mas nós já sabemos e aí eu falei pra vocês que o Joey Quezada também comentou algumas coisas no Twitter e foi muito legal foi muito legal acompanhar porque ele tava respondendo as pessoas falavam assim eu não quero que cancelem Capitão Marvel as pessoas fazem marketing aí ele falou ó, espera aí a Marvel nunca espera que quem seja o cara do marketing pra publicar pra divulgar as histórias seja o próprio leitor certo? o boca a boca é importante de você passar as informações do que você gosta é importante mas a empresa tem foco no marketing dos quadrinhos e a empresa sempre tem a noção que determinados títulos podem não dar certo mas que a tentativa disso é para o que? para trazer novos leitores colocarem eles inserirem eles dentro do universo e testar novas fórmulas narrativas eu vou citar um exemplo que a DC usa porque eu acho que o exemplo mais escrachado hoje dentro do mercado de quadrinhos é o Tom King o Tom King foi e pegou o Batman ele está fazendo mudanças de narrativas lá no Batman? não ele está fazendo mudanças na estrutura do Batman mas ele conta a história da mesma maneira que o Batman contou a história há muitos anos vai fazer 80 anos mas ele está mudando do jeito dele colocando coisas legais do jeito dele ok? ok e ele pensou cara eu quero fazer uma coisa nova eu não vou conseguir fazer no Batman aonde eu posso conseguir fazer isso? no Mr. Miracle aí ele vai pega o Gerald trabalha narrativa gráfica compreensão de texto compreensão de imagem integração dessas duas artes e ele está fazendo um serviço magnífico num grande personagem já famoso a mudança não dá para ocorrer mas num pequeno personagem talvez pouco conhecido pouco trabalhado essas mudanças funcionam muito bem então utilizando esse exemplo da DC a Marvel ela já trabalha com isso há um bom tempo tanto que está saindo hoje um X-Men do Priscor que é simplesmente sensacional eu pretendo trazer uma análise e falar sobre ele aqui para vocês que é um cara que faz traços de hip hop ele fez aquele hip hop genealogia certo? está saindo aqui no Brasil falta mais um livro eu acho lá fora já tem um cadernado gigante assim e está contando a história dos X-Men desde o seu início mostrando passagens e tal simplesmente maravilhoso mas é um gibi experimental para ver se isso funciona para ver se consegue encaixar ele em algum ponto da Marvel algum gibi da Marvel hoje então pensando nesse lado a Marvel é muito mais visionária em alguns temas do que a DC Comics que consegue manter os seus clássicos personagens sempre em grande alta a Marvel trabalha de outra forma então por isso é importante você lutar contra os gibis menores que vendem ou não vendem e tal ah eu não quero Moon Girl cara isso não importa para você isso vai importar para você lá na frente quando algum desses caras que surgiram bem nos personagens menores eles conseguirem alcançar alguma coisa maior e dali sair um cara super mega Eterblastafader foda pra caramba entendeu? esse é o pensamento Joey Quignone está aí vai fazer com os Darts que eu acho o Peter Parker Homem-Aranha e isso é bacana ele está saindo da América Chaves para fazer esse trabalho é uma coisa bacana saiu dali do I.M. Groot agora saiu do Luke Cage o Márcio Menis brasileiro e colorista David Wolver que já fez também gibis aí do Luke Cage junto com o Punho de Ferro ela que saiu um tempo atrás então a gente fica pensando dá pra fazer coisas boas pequenos gibis funcionam eu por exemplo acho que o trabalho do Tony Silas no Mosaic é muito bacana é um brasileiro que fez lá e ele estava super orgulhoso que nesse gibi ele conseguiu fazer pela primeira vez um Homem-Aranha do jeito que ele queria fazer o painel do jeito que ele queria fazer então esses pequenos títulos são importantes para a indústria tanto quanto os grandes eu acho que lutar contra isso ter a compreensão disso é maneiro mas é isso aí galera eu falei demais falei das coisas que aconteceram meu pensamento desses cancelamentos esses cancelamentos não mudam a programação eu pretendo fazer um aparato do look cage até a edição 170 eu comprei eu vou fechar esse arco vou aproveitar e falar a edição é edição deve sair nos próximos dias a América Chaves também estou esperando chegar mais material pra poder fazer um aparato pra vocês mas eu já li e vou falar no vídeo próprio sobre quais são as coisas que eu gostei e as coisas que eu não gostei no gibi as coisas que me incomodam um pouco mas é isso aí eu espero que vocês tenham entendido compreendido realmente o que eu queria passar e pensem o seguinte pessoal na moral que discutir sobre preconceito essas coisas não é discutir e vir com ódio é você pensar que é o seguinte se eu não concordo eu tenho que respeitar certo e ali fica e eu vou pro meu lado mantendo tudo certo e ok agora se você tem ódio aí já é mais complicado então esse vídeo foi mais pra discutir alguma coisa sobre isso assim na moral se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like de você comentar aí embaixo e também de ir nas minhas redes sociais tem aí o facebook o twitter vai dar tudo aí embaixo então é isso a gente vai se falando valeu muito obrigado até mais tchau tchau tchau